Com mais de 100 expositores e com direito até a praça de alimentação, aconteceu neste domingo na Hebraica a 29ª edição da Feira da Comunidade por iniciativa da Anamato Pioneiras. Isso mesmo, Fred. E eu fui até lá ver as novidades. Com mais de 100 expositores e uma completa praça de alimentação, aconteceu na Hebraica neste domingo a 29ª edição da Feira da Comunidade. Por iniciativa do Núcleo de Geração de Renda da Anamato Pioneira São Paulo, a Feira da Comunidade reuniu expositores das mais variadas áreas, que oferecem desde serviços e acessórios até produtos judaicos personalizados, alimentos kasher e muito mais. A feira começou pequenininha, uma folha de papel, que a gente colocava 10 expositores e assim foi crescendo, aí a gente conseguiu a Hebraica como parceira. Estamos há 15 anos e hoje completando a 29ª. Aqui eu estou há 4 anos, eu comecei com alguns clientes que começaram junto comigo a desenvolver meus produtos. Comecei com uma linha só de raiz, sachês, olho grego, e fui aumentando para produtos com reza, porque eu sentia falta no mercado de algo mais elaborado, mais personalizado, para a gente poder presentear. Então, normalmente, hoje em dia as mães me ligam, meus clientes me ligam já dizendo o tipo de produto que estão procurando e eu elaboro para eles. O objetivo da feira é poder apresentar os produtos, isso faz parte de um projeto que nós temos, geração de renda da Anamata. São produtos que é para acrescentar na renda familiar, esse é o foco da feira. Muitos deles são realmente empreendedores iniciantes, então eles precisam mostrar o que eles fazem. Trouxe o que para a feira? Macarrons, é um doce francês, a base de farinha de amêndoa, clara de ovos e açúcar. Você já tinha começado o seu negócio antes ou começou aqui na feira? Não, já tinha começado antes. Aqui eu divulguei mais o trabalho. E olha só quem acabou de chegar, a parceira da Giovanna, a Carol. Carol, de quem foi a ideia? Foi mais sua ou foi mais da Giovanna de montar a barraca? Da Giovanna. Ah, é? E o que vocês pretendem fazer com o dinheiro que vocês arrecadarem hoje? Uma parte a gente vai doar para o Hospital São Paulo, para as crianças da classe hospitalar. E o resto? E o resto, Carol? Vamos comprar um brinquedo, vamos passear. É isso aí, então parabéns, viu, pelo sucesso da barraca de vocês, está muito linda.